Vamos ao João Castro no Agroclima explicando essa perspectiva do radar para hoje, o tempo como é que fica hoje à tarde e amanhã e depois da manhã. Dois dias à frente com o João Castro. É com você, João Castro. Olá, João Batista. Oi, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos aqui para mais uma análise de tempo, aquela nossa avaliação de tempo, de clima e de longo prazo também. E vamos ver agora como é que fica o dia de hoje e os próximos dois dias. Vamos fazer a nossa avaliação desse contexto climático. Então a gente já sai aqui, já de primeiro, olhando essa grande formação aqui, que a gente já tinha um indicativo ontem, então ela segue se formando. Isso aqui são nuvens, tempo real para você, a margem coletada de hoje. Margem satélite mostrando que ali na divisa da Argentina com o Paraguai e aqui na fronteira com os Estados do Sul, começam a se desenvolver grandes áreas de instabilidade aqui, e o que deve modificar, levar muita chuva ainda para o dia de hoje para os Estados do Sul e também ali para o Mato Grosso do Sul. Vamos ver então como é que fica o nosso mapa de chuva acumulada para hoje. Olha só, justamente aqui, João Batista, a gente estava vendo aquela formação da área intensa ali, as nuvens se desenvolvendo, crescendo. Aquilo ali vai dar origem a muita chuva ainda na tarde e noite de hoje, mas especialmente mais no final da tarde, quando dá aquele calor também, né? Então essas aqui são as áreas preferenciais onde chuva muito forte pode ser observada. Então a gente pega aqui todo o noroeste, oeste do Rio Grande do Sul, sul do Paraguai, e a gente pode ter muitas tempestades assim de forma mais isoladas, também aqui na metade sul do Paraná e também oeste de Santa Catarina. Chama atenção aqui a região de Guarapuava também, com tons em vermelho, então atenção, são as áreas aqui em vermelho, o pessoal de casa já sabe, que são aqueles pontos onde pode ter chuva ali acima de 40, 50 milímetros. Vamos ver amanhã como é que fica? Então amanhã, aquela instabilidade lá no sul que está formando, ela ganha força e se espalha por todo o Rio Grande do Sul, volumes muito importantes de precipitação aqui, olha só, vermelho bastante intenso, então chuvas ali acumuladas de 50 milímetros com bastante tranquilidade. E também para os nossos amigos lá no Paraguai, olha só, o Paraguai está todo pintado aqui entre amarelo e vermelho, então muita chuva de forma mais generalizada também no Paraguai. No restante do país também, aqui se pensarmos no sudeste, nada de muito importante, mas chama atenção, aqui um pouco mais de chuva espalhada pelo Mato Piba, o que pode ser bastante interessante. No nordeste, por outro lado, segue seco, assim como nossos amigos lá do Espírito Santo, Rio de Janeiro, que estão preocupados, nem nebulosidade pode ter lá amanhã, para eles, então amanhã, na quarta-feira. Vamos chegar na quinta-feira, dia 4? Olha só, a gente está com a formação aqui, João, indicando aquele corredor de umidade. Então tem um sistema de baixa pressão formando lá no sul do Brasil, que vai dar origem a esse corredor de umidade, então a partir da quarta-feira, nota que ele já começa a pegar chuva aqui no sul de São Paulo. Então a tendência, vamos ver amanhã como é que fica, mas a tendência é esse corredor de umidade formar e conseguir, então, ir subindo, levando chuva para outras áreas. Então a gente já tem, por exemplo, um indicativo de chuva no sudoeste goiano, isso para quinta-feira, né? Chuva em São Paulo, chuva no Paraná e também aqui em praticamente todo o Mato Grosso do Sul e em praticamente todo o estado do Mato Grosso. Então essa é a notícia interessante, mas é lá para quinta-feira, a gente precisa seguir acompanhando, né, João? E vamos agora mostrar, com a previsão da Agroclima Climatempo, como é que fica o prognóstico climático para Uberaba Triângulo Mineiro, previsão de seis meses com o João Castro. Com você, João Castro. Bom, vamos lá para a nossa cidade agrícola de hoje, João? Então olha só, olhar lá para Uberaba, Minas Gerais, o pessoal está bastante preocupado lá em Minas, não chove, né? Então o pessoal está com essa atenção aí, querendo saber como vai estar o clima. Então lembrando o pessoal de casa, a barrinha azul é a previsão para o mês, a barrinha vermelha é a média climatológica e a barrinha amarela é como foi no ano anterior. O pessoal de casa lembrar fácil. Vamos focar aqui na barra azul? Então olha só o que a gente tem para fevereiro. É previsto 175 milímetros, enquanto a média climatológica é 170. Então o mês de fevereiro ele está prometendo ser com chuvas regulares lá na região de Uberaba. Da mesma forma também no mês de março é previsto 261 milímetros, enquanto a média é 233. Então a gente pode ter um pouquinho mais de chuva também no mês de março, o que é muito positivo. Em abril dá uma diminuída, mas mesmo assim não é um corte de chuva, né? É 81 milímetros previstos, enquanto a média é 107. Uma diferença muito pequena em relação à média climatológica, então dá para a gente dizer que em fevereiro, março, abril e também maio vai ser com chuvas regulares, o que é muito positivo para as áreas de milho lá no Triângulo Mineiro, porque maio, olha só, está previsto 37 milímetros, também próximo da média, que é 50. Em junho e julho a gente praticamente não tem previsão de chuva, porque o pessoal lá do Triângulo Mineiro está acostumado, né, João? Aqui já é estação seca, então realmente eventos de chuva são muito raros. Essas são as nossas notícias de hoje, João. Amanhã a gente retorna com mais informação aí para o nosso amigo produtor. Tá, e amanhã nós temos que falar, viu, João Castro, com o pessoal de Minas, né, que é lá de Bitiúva, né, pedindo uma previsão para o pessoal do café, viu?